Um homem, infelizmente, ele morreu atropelado na BR-146 em Botelhos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem caminhava pela via quando um veículo o atropelou. Olha, olha isso! Olha como é que ficou esse carro aí. Olha, atropelou, ficou arrebentado. Vocês viram o tamanho que foi a pancada? Grazi, a pancada feia ali, o carro. Olha, se arrebentou o carro, imagina o homem, né Grazi? É, infelizmente, né Demiria, este homem acabou falecendo, né? A pancada, como você disse, foi muito feia. Este homem, ele acabou sendo arremessado. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente, o atropelamento, né, foi no quilômetro 490 da BR-146, próximo a Botelhos. Um carro com placas de Muzambinho que seguia para Campestre e estava passando no local quando acabou atropelando este homem que estava passando pela via. Ainda segundo as informações da PRF, o motorista do veículo, ele fez o teste do bafômetro, deu negativo para álcool, ele não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica. O homem que foi atropelado, ele acabou sendo socorrido, mas infelizmente ele não resistiu e acabou morrendo no Hospital São José, na cidade de Botelhos. Tá certo, Grazi. Até a próxima.